Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2018 da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Eu vou fazer agora a questão número 20 da prova da segunda fase. A questão diz assim. A figura mostra um circuito constituído de um resistor de resistência variável, chamado de potenciômetro, associado em série a uma lâmpada de especificações 12 volts, 6 watts, ligada a uma fonte de 12 volts. Os fios de ligação têm resistência nula e a fonte é ideal. Letra A. Não existisse, né? A gente teria aqui um fio ligado direto à fonte, à lâmpada. Então, a gente pode pensar o seguinte. Se a lâmpada funciona a 12 volts e tem 6 watts de potência, a gente tem como determinar a corrente elétrica que vai passar por ela. É só usar o que o pintinho faz. O pintinho faz piu. Então, eu sei que corrente elétrica é a potência divididos pela DDP. Então, a corrente elétrica vai ser a potência 6 watts. A DDP, 12 volts. Então, eu teria uma corrente de 0,5 ampere. Beleza? Agora, como é que eu vou achar a energia? Cara, é simples. É só você lembrar que energia é igual... Ou potência é igual a qualquer coisa divididos pelo tempo. Se ele quer energia, então é energia divididos pelo tempo. Aí, eu sei que a energia vai ser igual à potência vezes o tempo. Então, a energia vai ser a potência é de 6 watts. E o tempo ele deu, que é de 5 segundos. Então, a energia vai ser igual a 30 joules. Por quê? Porque quando a gente pega watts e multiplica por segundo, a gente tem o joule. Beleza? Então, já tenho aí a minha letra A resolvida. Agora, a letra B, ele falou assim, considerando que a resistência elétrica da lâmpada seja constante. Beleza? Qual quer que seja a DDP entre seus terminais e a temperatura em que se encontra. Beleza? Então, ela tem uma resistência aí. Então, a gente tem que determinar essa resistência dessa lâmpada. Mas ele continua assim, ó. Determine a resistência elétrica do potenciômetro em ohms, quando a intensidade da corrente elétrica da lâmpada for igual a 0,2 ampere. Então, a primeira missão que a gente tem que ter aí é achar a resistência da lâmpada. O que a gente sabe? Que a DDP da lâmpada é 12 volts e a sua potência é 6 watts. Para eu determinar a resistência da lâmpada, eu posso pensar assim, ó. O pintinho faz piu e quem vê ri. Certo? Se eu pegar a corrente elétrica e substituir aqui, vou ter o seguinte, ó. P vai ser igual... O I aqui não é U divididos por R? Então, vai ficar, ó, U divididos por R vezes U. Então, a potência é U ao quadrado divididos por R. Quem vai ser esse? R da lâmpada. Então, eu sei que a resistência da lâmpada é U ao quadrado pela potência. Então, a resistência da lâmpada vai ser 12, que é a DDP da lâmpada, ao quadrado, divididos pela sua potência, que é 6. Então, R da lâmpada vai ser 144 por 6, isso vai me dar 24 ondas. Agora, eu sei a resistência da lâmpada. Só que eu quero saber qual é a resistência do potenciômetro. Então, eu vou usar a lei de Poilett, né? Que é corrente elétrica vai ser igual a DDP divididos por R da lâmpada mais R do potenciômetro. A corrente elétrica, o problema mandou usar 0,2, ó. Então, é 0,2 é igual... A DDP, ele disse que é para a gente usar dos 12 volts. Então, vai ficar 12, que divide 24 mais R do potenciômetro. Então, vai ficar assim, ó. Vou pegar esse cara e vou subir multiplicando. 0,2, que multiplica 24, né? Mais resistência do potenciômetro é igual a 12 volts. Eu posso dizer assim, ó. 24 mais resistência do potenciômetro é igual a 12, divididos por 0,2. Essa relação aqui é a mesma coisa que eu dividi 120 por 2, que vai dar 60. Então, vai ficar assim, ó. 24 mais RP é igual a 60. Então, RP vai ser 60 menos 24. Eu vou ter uma resistência do potenciômetro igual a 36 ohms, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.